E o terceiro foi a confiança, foi ir atrás de pessoas como o Rodrigo, que foi meu sócio nesse empreendimento durante um tempo e por razões de interesses e razões da vida, hoje nós continuamos mais amigos do que nunca e não estamos mais juntos. Mas ele participou de todo esse processo junto comigo, ou seja, ele sonhou o sonho até que o sonho foi bom para ele, hoje ele sonha outros sonhos e busca desempenhar outros sonhos, que ele é um empreendedor nato, para a gente conseguir desenvolver todo esse trabalho. E ainda em pessoas, a gente foi atrás de uma outra pessoa, que esse cidadão aqui, alguns conhecem ele, o Moacir e o Edinho conhecem ele, é o Paulo Ferreira. O Paulo era um empresário em São Paulo, foi chefe do Rodrigo lá, né Rodrigo? O Rodrigo trabalhou para ele durante um tempo, foi empresário, teve um grande laboratório em São Paulo. E nós trouxemos ele pela experiência, embora ele não fazia uma parte formal da sociedade, ele era um consultor, em um determinado momento até haveria possibilidade disso, mas ele, durante um certo período de tempo, ele nos ensinou muito, ele nos deu muito suporte com respeito à parte de experiência, em contar, em relatar todos os seus erros, por exemplo, ao longo do tempo. Então ele errou, ele já tinha tido dois ou três empreendimentos, alguns de sucesso, outros menos. E a gente teve a grande oportunidade de conseguir aprender um pouco com ele. E aí nasceu a CERT. A CERT era isso aqui. Não sei se está dando para ver. Era uma sala. Acho que... Bem, eu sou grandão, né? Dois e meio por três e meio. Com duas mesas, que eram do ParcTech. Com cadeiras, que eram do ParcTech. Com um computador financiado em doze vezes. E pago a duras penas no momento. Essa era a empresa de química e biotecnologia que tinha nascido naquele momento. A gente se olhava e falava, poxa, imagina trazer um cliente aqui e falar, não, essa é a empresa de química e biotecnologia. É? Vocês fazem química aqui? Vocês fazem biotecnologia aqui? Engraçado, interessante. Mas se a gente não tivesse sonhado e buscado realizar esse sonho, não que a gente ainda está muito longe do que a gente imagina que seja o nosso futuro, os nossos anseios. Mas talvez se a gente não tivesse acreditado naquelas mesas ali naquele computador financiado, a gente não teria, eu não estaria aqui hoje falando com vocês sobre isso, tá? Depois veio o quinto choque. São sete choques, tá, gente? Esqueci de avisar. O quinto choque era o seguinte, bem, a gente sabia o que, a gente começou, a gente sabia que a gente tinha perfil, a gente foi atrás de tudo o que a gente precisava e a gente tinha uma, a gente enxergou uma oportunidade. Mas é óbvio que a gente não podia colocar todas as nossas moedas num único cofrinho. Se isso acontecesse e se esse cofrinho quebrasse, ou se a gente perdesse o cofrinho, bye bye, né? Ia ser mais difícil. Então o quinto choque foi como que a gente conseguiria mapear as oportunidades que existiam dentro do nosso setor, do setor químico e do setor escorrelatos. O que a gente tinha que fazer para enxergar o que o mercado precisava? Isso demorou, viu? Isso aqui, para mim, foi um parto de ouriço. Cara, foi difícil. Imagina um parto de ouriço. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e eu sugiro para aqueles que tenham interesse, é em olhar para o mercado. Porque não existe empreendimento sem mercado. E existe empreendimento sem tecnologia, não existe empreendimento sem qualquer coisa. Sem mercado, sem gente que compra, não tem mercado. Desculpa, não tem empreendimento. É duro o que eu estou falando, eu sou apaixonadíssimo por ciência, mas quando a gente fala de empreendimento, se a gente não olhar para o mercado, não rola. Então esses aqui também são alguns dados de 2007. Esse aqui é o tamanho do mercado químico global. O mercado químico é o maior mercado do mundo. A maior indústria que existe no mundo é a indústria química. Ponto final. Em 2007, essa indústria era de aproximadamente 1.7, 1.8 trilhões de dólares. Aqui o dólar estava, nesse cenário estava mais ou menos 1 para 1 com o euro, um pouquinho, uma disparidade não tão grande. Esse mercado é composto basicamente, ele pode ser dividido basicamente em três fatias. Eu vou começar de baixo para cima. A primeira fatia são chamadas commodities. O que é uma commodity? É tudo aquilo que se vende em grande quantidade. Em geral, tem os seus preços negociados internacionalmente, porque são produtos extremamente estratégicos, inclusive para as ações. Por causa disso aqui, existem guerras. Não preciso falar muito, né? Petroquímica, a última guerra que a gente observou. No mundo, né? Foi por petróleo. Então, isso daqui é extremamente estratégico. É um mercado de aproximadamente 700, aqui não é milhão não, viu? Desculpa, perdão. Aqui é bilhão. 700 bilhões de dólares. Corresponde mais ou menos a um share de 40% desse mercado. E ele compõe aqui os petroquímicos, plásticos e borrachas sintéticas, fibras sintéticas, fertilizantes e algumas outras coisas. Eu vou pular lá para cima. A maior fatia desse mercado, em torno de 55%, aqui, em torno de 55%, que corresponde a aproximadamente um trilhão de dólares, vem do que é chamado de specialities. O que são as specialities? É aquele negócio que também é vendido em bastante quantidade, é óbvio que também é estratégico, não tanto quanto aqui embaixo, mas o valor agregado já é um pouquinho maior. E por conta disso, são alguns outros setores diferenciados. Envolve aqui alguns aditivos, biocidas, pigmentos, fragrâncias, aditivos para a comida e tem a parte aqui de life science, que inclui as drogas veterinárias, drogas de uso humano, drogas de uso animal e os agroquímicos. Então aqui nós estamos falando basicamente da indústria do bem-estar. Aqui, alimento, aqui, parador. E alguns polímeros. E uma pequena porção desse mercado, em torno de 4%, é o que são chamados fine chemicals. O que é um fine chemical? É aquele pimpimpim, é aquele negócio que você precisa bem pouquinho, ou, comparado com esses mercados, é óbvio, pouca quantidade e que tem um valor agregado muito alto. Que aqui inclui os intermediários avançados e alguns padrões analíticos para síntese, inclusive para síntese das drogas que entram nesse mercado aqui. De uso humano, veterinário e dos pesticidas. Então a gente observou o seguinte, a gente consegue concorrer em commodities? Vamos concorrer com a Shell, com a Petrobras? É, não dá. Aquela sala ali, sem chance. A gente consegue concorrer em specialities? Não nesse momento. Se a gente quer entrar em algum lugar, o mercado é esse aqui. Porque são coisas que a gente faz no espaço pequenininho, a gente consegue fazer pouquinho, e se fizer bem feito com high-tech, a gente pode ter uma chance de sucesso. Ainda tentando entender um pouco do mercado, esses são dados de 2008. Aqui, o eixo Y, essa variável aqui é chamada de Chemicals Chippments. A tradução literal seria o embarque dessas substâncias químicas, mas na verdade é a melhor medida que existe para vendas, venda da empresa. Então, disparado, quem mais vende produto químico no mundo é o mercado asiático. E se vocês olharem o mercado asiático, aqui está em bilhões de euros, então, 883 bilhões de euros, e quase metade é só da China. Só da China. Do mercado todo, encolobando tudo aquilo que a gente discutiu. Fine Chemicals também. Depois você vê em Japão, com uma boa parte, embora nos últimos 3, 4 anos a indústria japonesa acabou quase que sofrendo um processo de sucateamento para isso, e o restante da Ásia é impulsionado aqui basicamente pela Índia, com esses valores. Percebam que só a China, bem, já falo, perdão. Na sequência vem a Comunidade Europeia, com exceção da Suíça, Noruega, de alguns países da Europa Central e do Leste Europeu, porque em 2008 esses países não faziam parte da Comunidade Europeia, Comunidade Europeia um pouquinho aqui atrás. O NAFTA, que, se eu me lembro bem das aulas de Geografia, é o acordo de, o livre, o Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, então aqui é, obviamente, bastante impulsionado pelos Estados Unidos, perdão, mas o México vem crescendo, há taxas muito interessantes, e perceba que só a China já quase que bate toda a produção do NAFTA. Nós estamos aqui, na América Latina, resto de Europa e alguns outros países. Então, esses são os produtores de produtos químicos no mundo. E aqui, os dados de crescimento, quanto que esse país vem crescendo ao longo dos anos. Esses dados são de 97 a 2007. Então, a China não é só o maior produtor ou o maior player na indústria química mundial, como ela vem crescendo a, basicamente, o dobro do que o segundo país que mais cresce. As taxas de crescimento em 10 anos são de aproximadamente 16,5% ao ano. É assustador. O mundo inteiro cresce a taxas de aproximadamente 4,8% ao ano. Em termos de crescimento, nós não estamos mal, não. Nós crescemos acima da porcentagem. Mas é aquele negócio, né? Quando você não tem nada, você tem um. Se você crescer 100%, você passa para 2. Agora, se você tem um milhão e passou para um milhão e 20, o incremento é muito pequeno. E aqui, o mercado japonês quase não cresce nesse tempo. E é interessante para a gente, para as nossas experiências, é interessante para vocês, se vocês querem entender um pouquinho mais o mercado, saber qual que é a projeção, por exemplo, para 2020. Porque é para lá que nós estamos indo. O que aconteceu interessa muito. Então, esses são dados de um relatório da BASF. Esse relatório é um dos relatórios mais confiáveis do mundo para esse tipo de análise. É um relatório de 2008. Não sei se esse cenário mudou. É o último relatório que eu tive acesso. O mercado químico. A demanda química mundial, aqui excluindo o mercado farmacêutico, porque aí a Organização Mundial de Saúde tem algumas políticas específicas e toma para si o mercado e para efeitos de índice, você exclui o mercado farmacêutico disso. A demanda química, ou seja, o que o mundo precisa da indústria química era de aproximadamente 1,7 trilhões de euros, que converge com aquele valor que a gente estava falando anteriormente. A Ásia Pacífica aqui, a gente está falando basicamente de Índia e China, com share de 38% desse mercado. Não vou discutir o restante. Esse mercado deve crescer entre 4,5% e 5% ao ano. E a Ásia Pacífica deve sair de um share de 38% para 46% de necessidade. Isso é demanda. Isso não é produção. Isso é o que eles precisam. Então, eles estão produzindo porque eles precisam também. Não é só para inundar os outros setores. Nós aqui na América do Sul, nós devemos permanecer estáveis durante esse processo. Isso é bom, porque a América do Norte, cai a demanda na América do Norte e cai a demanda na Europa. E onde estão essas oportunidades? E essas oportunidades estão nas palavrinhas da moda. Não tem jeito. Eu vou passar muito brevemente por duas questões. Que é a biotecnologia. E dentro de biotecnologia, eu não vou discutir essas cadeias aqui de valor e uma série de coisas. Dentro de biotecnologia, novas enzimas e novos micro-organismos, novos modelos para engenharia metabolômica, engenharia e ciência de novos processos fermentativos, enfim, várias coisas. E em nanotecnologia, o mercado deve crescer muito, porque em alguns países já existiu o processo de aceitação de tecnologia por parte do mercado, já ocorreu. Então, hoje, por exemplo, você tem produtos à base de nanotecnologia que estão na moda, estão em esportes, você tem essas camisas desenvolvidas por essas marcas esportivas que são dry fit, que previne suor, uma série de coisas. E todas elas, todas elas não, algumas delas, de alguma forma, usam nanotecnologia. Então, teve uma boa aceitação, mas, segundo esse relatório, você deve empregar nanotecnologia cada vez mais, mercado aeroespacial, novos materiais, na parte eletrônica, deve ser muito cosmético, tem tido um apelo muito grande para o emprego de nanotecnologia. Mas é importante que o mercado perceba esse valor. Se o mercado não perceber esse valor, o produto pode até ser melhor. Mas se o mercado não enxergar isso como um valor, o investimento é ruim. E esse é o pior cenário que a gente podia imaginar. Quer dizer, na verdade, ele não é tão ruim assim. Mas, só para a gente entender. Esses aqui são dados, esses dados são quentíssimos, de 2013, da Abifina, mostrando a balança comercial do setor químico no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti